Como falar sobre hipocrisia, vocês devem ter visto que o cara de sapato e o MC Guimê foram eliminados do BBB por assédio. Mas por que será que a TV Globo não foi tão dura quando isso daqui ocorreu? Fica claro que há uma normalização do assédio quando ele vem de uma pessoa que não é hétero. Por que será que a turminha da lacração não ficou tão indignada quando isso ocorreu? A TV Globo e o BBB se tornaram a caixa máxima de reverberação da cultura woke no Brasil. Nesse caso que eu mostrei, se o sujeito fosse hétero, provavelmente já estaria expulso, eliminado, cancelado, talvez até preso. Ou seja, se você fizer parte de uma minoria, não seguir o padrão da heteronormatividade, certas condutas estão liberadas pra você. E isso não significa defender o que esses caras fizeram, mas fica claro o duplo padrão da TV Globo. Compartilha esse vídeo.